Queria também ter Barone Love Pack Pô, pô, olha quem chegou Tomando de assalto o chume Noi, louco Boa, boa, boa Tudo bom? Como é que você... Nossa! Aquela verdadeira puxada Neidão sempre aqui, ó Fazendo... Fazendo a gumbudela Meu papazinho Meu papazinho pode ficar com a língua afiada Pra na hora que eu falar ter força Exatamente, isso que eu vi vantagem Que beijo, abraço Luiva, Lelê... Lelê de volta O Pratão, em casa não tinha comida Não Em casa do Edu, sem comida Vocês nem tem como provar Quer que eu provo agora ou depois? O que eu provo? Com o que? De aquele cigarro? Não Aquele de um junto Não, aquele de um junto Dormindo junto? Eu tenho certeza Porque fez a chupada de beijo Com o avião Aqui, ó A chupada de beijo Chega no cangote O beijo do vampiro Que eu vi ontem, ó Não prova Ela fala, ó Pode ter certeza Mas o que a mãe fala Tem certeza, meu filho Mãe não erra Que isso aí? Ó, ó a cara dele, ó Ó Ó a cara dele De novo, Edu? De novo, Edu? Olha aí, filho Mais uma coisa que eu vou falar Aqui no, ó Pelo menos não foi aqui no Barraco do Barone, certo? A gente preferiu o quê? Aqui Pra outro local Pra quem tem que respeitar, certo? Fechou, né? Aquele exemplo Agora me fala, me fala, me fala Qual é o conteúdo de hoje, irmão? Pelo menos que sabe Então, rapaziada Tá bom, gente Mas vai tentar arrastar uma mina pro visitante lá Vamos lá, achar ele lá da sala Vai tentar fazer o quê? Achar uma novinha pra ele Pra quem? O visitante? O Jeff O Jeff quer o cabelo também Será que ele vai conseguir? Ele quer assim Tadinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, meu parceiro Tá suave Fala pra nós Se apresenta aí, meu patrão Opa, sou o Jeff Gomes, família Faz o que? Você faz o quê? Ah, tá ligado? Eu sou influencer, família, youtuber Sou tudo, um pouco de tudo, caralho Já solta o seu arroba aí, irmão, vai Jeff.afinario Não, nem eu sei família direito Mas tá ligado Vai tá no arroba Vai tá na descrição Tá na descrição? E quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Tenho dezessete Dezessete? Já se interessou por alguém daqui da casa? O que ela assiste? Ah, acho que é a Branca de Neve, né? Branca de Neve Qual o nome dele? Sou toda a banca, família Eu sou toda É Lelê, não é o nome dele Lelê, Lelê Mais conhecida com mais Branca de Neve Não tem, se interessou, né? Ele é bonitinha Já fez um vídeo biscoitando? Gatona, acho Gatona fez um vídeo biscoitando com ela? Mano, a gente não vai fazer ainda Não vai lá no meu Insta Já não era Vamos lá chamar ela Não, vamos lá Vamos lá, vamos Tá bom, tá bom, tá bom Calma aí Ele se interessou por uma pessoa que tá aqui na cozinha Quem será? Certo? Tô no soco, já sei Pode ser você Pode ser você Ah, não, você namora Tá louco, não pode não É você É você É você É você É você Você sabia, cara E não contou pra gente Só uma coisa pra nós Tá correspondido Mas fala uma coisa pra gente O que você achou do nosso parceiro ali? Ah, não vim pra conhecer ele ainda Vamos lá colocar pra conhecer agora Você não tem ideia Opa, cara Cara Cara, cara Será que vai se enrolar? Será que vai se enrolar? Tudo depende da conversa Tudo depende da conversa Tudo depende do Por que você tá disfarçando? Ela vai com a comida Tá certo Claro Olha o outro se biscoitando Você é doido Senta ali do outro lado dele Que é mais fácil Gente, eu tô comendo O que que tem? Você vai mais perto? Também É? Olha, eita Ataca É sério isso? Errado é? Senta aqui, do lado Coloca aqui Não, ele tá sempre pra cá É, ouve pra cá Ele já tá tendo Só a mão fechando aqui Tipo, como? Se calma, se calma Senta mais do lado dela, então Dá aquela respirada funda Já dá aquela cheirada no pescoço Se entorpe, moleque É pra conhecer? Agora, agora deixa com ele Pra desenrolar Com você Você desenrola? Você desenrola? Não tô não, não tô não Mas, vamos Eu vou tentar, né? Se ela quiser Vai com você Vai com você O que que você vê? Nada Esse é meu amor Se você Foi fofo Foi fofo Ah, gente, mas eu não sou Não dessa de Ela não é romântica Ela não é romântica Então não Tu dá uma mais desolada Vai Mas ele tem mais Olha Ela não gosta de amor romântica Ela gosta de Tô brincando com ele Ela é mazolquista Ela é o que? É mazolquista Ela gosta da maldade Ela gosta da maldade Ela gosta da maldade Também não Cariaco é maldoso Não, não, peraí Peraí, irmão Olha o nome que você Solta logo aqui Com o parceiro do lado Desculpa Obrigada E você E você queimou No filme da menina, mano Não é assim, cara Meu, desculpa Eu tenho Todo mundo tem Segunda chance Não, tá, vai, vai Vai Todo mundo tem Uma segunda chance Vai, tem uma segunda chance Mas a primeira Já foi boa Não foi Eu sou ruim, chão Se ela quiser Ela quer agora Se não Não quero mais não Ai, com o que está ela 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 Você gosta de cara Que tem atitude? Gosto, mas A gente nem se conhece Você é isso, mano Então eu vou dar uma parada Não, não vale Não vale Não vale Eu acho que vale Não vale Eu acho que vale Então, vamos fazer o seguinte Tem o beijinho E o brigadeiro O brigadeiro rolou E o beijinho Será que rola? Não, eu venhava Só pela criatividade Vai, vai que é tua Vitória, vem aqui No meu lugar, Vitória Não, pode Não, porque ele é criativo Ele é criativo Eu mereço Vem pra mim Deixa nos comentários Se eu mereço, eu não mereço Vai, cara Brinca Só brinca Vai, cara Vai Pra capa do vídeo, então Um beijão Ah, claro É pra capa do vídeo O público gosta de ver Jesus Mas ele nem convenceu Ela Então o tio não falou nada A tia também não ajuda ninguém Obrigada, tia A tia Desenvolta 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 Aí, amigo Acho que é chupabeço Assim De nada Tá achando que a vida De jeito É É, pô Vai no final E até aqui, ó Tia Mas, tia Sim A do beijinho Não foi boa, não? Se o cara chegasse Fica assim, ó Já é velha Essa daí Vai outra A senhora já ouviu? Outra Vai outra Já fez dez meninos Aqui Já falou a mesma coisa Não, mas eu tô falando No barraco Já vei dez Até o Laysson Até o Laysson já jogou essa daí É, irmão Tem que ser diferente Mostra que você é diferente E aí você conquista ela Chora também Eu te sei Essa também não ajuda ninguém, tia, não Pode vir a bagacinha Mas aí ia dar um beijo Pra você de vir a bagacinha Vamos embora E aí, irmão 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 Foi igual Eu te dei esse conselho agora Você tem que mostrar que é diferente As meninas gostam disso Tá vendo o estilo desse cara? Aquel É o estilo daquela cara É o que? E aí, irmão Você vai querer conquistar ela? Deixa eu pensar aqui, Tony Mais uma cantada Se perde logo, Mau Aú Lá de coração A choro lá de coração Vai Se você ficar comigo Eu faço com você esquecer o Marcelo Que não vai ser Ai, tá bom Que se eu Valeu Vai falar, tia Que pelo menos não mereceu Pelo menos um ceminho, tia Isso daí foi bom Porque ela pegou quem é o Marcelo Aí ela agora aquilo último Tá Ele esqueceu? É verdade Faz assim, ó Fecha os olhos E quem é, Marcela? Não sei Eu também, entendeu? Vai, vai Ele merece? Ele mereceu? Mereceu? Mereceu 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 Eu vou pegar ela ainda Mas vai ter parte 2 desse vídeo Calma, calma Eu vou pegar ela ainda Fala que se garante Deixa no comentário Se garantiu Vai ter parte 2 Vocês vão ver Se garantiu Se garantiu Vai ter parte 2 desse vídeo Será que você adora? Será que vai? Ou será que não? Beijo no próximo episódio Tchau Volta Segunda parte E aí Vai conseguir agora? Vocês que ficaram aí, ó Pra segunda parte aí Dessa novela Dessa novela Já que vocês pegaram tanto, família Vai acontecer Eu falei que ia pegar ela Vamos ver, então Mas Mulheres 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 Não é falta pra entregar o dia que tinha Sonho que dá Não sou eu não, tia Ela é minha realidade agora Eu tô tremendo aqui É emoção É emoção É emoção A gente tá perto de mim, entendeu? Ah, não É isso? É? É Tá pra confiança É tudo Vai, vai chegando mais perto Que vai, que vai Pega na mão dela pega na boca, pega na mão pega na nuca, dá aquela puxadinha de cabelo olha 21, 43 olha olho no olho 52, 80 olha olho no olho olha o chapéu vai apertando a peça da menina joga pra trás, joga pra trás de ladinho vocês que ficaram pra ver se da parte é só vocês vão ver isso vai vai ser só um ceninho, que pra vocês não mostra muita coisa não tá bom, vai eita nem eu nem a câmera viu é mesmo né calma, deixa eu ver aqui não pegou a câmera família não pegou? não, ela colocou não deu? foi desfocado só beijo muito molhado que verde molhado não coloca a mão não dá pra ver senão aí vai ter que o da outra e assim você vai ficando dando seria até umas horas vai 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 Lili eita pera, 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 pera outro ângulo outro ângulo assim agora não pegou de novo agora pra capa agora pra capa agora pra capa? não, agora só pra capa vai 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 logo caralho vai vai eu falando que ela é malvadona rapaz ela gosta de sair, é sair e chegou ela com vontade e agora? vamos fazer o que? porque ainda não deu tempo, certo? ou já deu tempo? não então vamos fazer o que? não sei eu também não sei ele agora e chupa o beiço ninguém viu já viu ele ninguém viu é a vitória ninguém viu vai confirmar aí que você já chupa o beiço dela não vou vai lá meu filho vai pra cima pode chupar o beiço dela ali vai fala uma coisinha batatinha quando eu nasço e se esparmou pelo chão não consigo tirar você do fundo do meu coração o putão estourou aquela o putão estourou aquela não agora finaliza o que? tenta meter barone love fuck pô pô olha quem chegou tomando de assalto chume nós pô